Oh Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai, entranhamos do mal e da fé das flores Que todo homem no caminho, tocado pela fé Crendo na graça divina, que esteja com este pé Abençoai nossas casas, as águas, das matas e o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça O que pedimos? Nossa Senhora Uma salva de pão de nossos honros Oh Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai, entranhamos do mal e das dores Junto a Deus Pai, entranhamos do mal e das dores Que todo homem caminhe, tocado pela fé E todo homem caminhe, tocado pela fé Crendo na graça divina, que esteja com este pé Crendo na graça divina, que esteja com este pé Abençoai nossas casas, as águas, das matas e o pão nosso A luz de toda manhã A luz de toda manhã O amor sobre o ódio O amor sobre o ódio Iluminai Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Nossa Senhora Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso de cada dia A luz de toda manhã Vai dormir O amor sobre o ódio O amor sobre o ódio O amor sobre o ódio Iluminai A cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Viva 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 Nossa Senhora Obrigado.